O grupo de ações táticas especiais de São Paulo, o GAT, esteve em Fernandópolis hoje à tarde para desarmar um explosivo que foi deixado por criminosos durante uma explosão de caixa eletrônico. A ação foi durante a madrugada e um policial foi baleado. A polícia procura pelos bandidos. A ação da quadrilha foi de madrugada. Era por volta das duas horas, quando pelo menos dez bandidos invadiram este shopping em Fernandópolis e explodiram um caixa eletrônico que ficou completamente destruído. A explosão foi tão forte que uma porta e vidros da bilheteria do cinema ao lado ficaram danificados. Os ladrões teriam rendido um vigia e arrebentaram a porta da frente do shopping para ter acesso ao caixa. Depois de explodir o caixa eletrônico dentro do shopping, os bandidos vieram até este outro aqui que fica do lado de fora. Mas foram surpreendidos por uma viatura da polícia militar. Houve troca de tiros e os bandidos conseguiram fugir. Um policial militar foi atingido nas costas e levado para Santa Casa de Fernandópolis. A área onde está o caixa eletrônico do lado de fora do shopping ficou isolada porque os bandidos não conseguiram explodir. Um artefato ficou caído no chão bem próximo à porta. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo, foi chamado para desarmar a bomba. Os moradores da cidade ficaram assustados. É um negócio ruim para a nossa cidade, uma cidade pequena de interior. A situação está perigosa em qualquer lugar que a gente for, principalmente em uma cidade pequena, que eles aproveitam pouco policiamento, pouco armamento. E é onde acaba acontecendo deles aproveitarem essas oportunidades. Segundo a polícia militar, os bandidos chegaram em três carros e estavam fortemente armados com fuzis. Os policiais militares ainda estão realizando buscas nas cidades para verificar se localizam os veículos suspeitos. Nós não temos, não sabemos a origem, de onde eles vieram, nem maiores detalhes. O shopping possui circuito interno de gravação, mas as imagens não foram liberadas. A operação da polícia civil continua na busca pelos criminosos. Olha, a polícia trabalha com informação. Então, locais como esse certamente têm câmeras fotográficas, enfim, as informações colhidas no local com testemunhas. E a partir dessas informações, a polícia começa a formar um quebra-cabeça para tentar identificar e prender os autores do crime. E a partir dessa informação, a polícia começa a formar um quebra-cabeça para verificar se localizam o quebra-cabeça.